Ô Cleminha, até mais tarde. Isso aí, mais um vídeo no canal Ô Maquinista, hoje aqui no Terminal Tiplan, Terminal VLI, Cidade de Santos. Vamos assumir uma dupla de locomotivas, fazer uma manobrinha em versão de vagão. Aqui é o pátio de enxofre número 1 do terminal, ali a atulha do carregamento, rodoviário e ferroviário, hoje por enquanto só os caminhões estão fazendo o carregamento. Aguardando aí os vagões chegarem para iniciar o ferroviário. Tchau. Aqui é o início da pera ferroviária. Tá um trenzinho de açúcar aí, aguardando para fazer o posicionamento na moeda de descarga. Tchau. 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 Nesse trem está anexado Uma locomotiva Geo 20C também Da estreita Fazer o procedimento de ligar as locomotivas E a gente dá uma olhadinha lá na ouvinte também E aí E aí E aí E aí E aí